Começou! Semifinal, perdeu, tem a chance ainda amanhã no Decider, né? E o Decider é MD3, quem perder joga uma MD3 amanhã contra quem ganhar de Greyhound e Vertex, né? Vortex lá, os dois times da Austrália jogam hoje ainda, ou amanhã, acho que amanhã, amanhã. Eles jogam amanhã pra decidir quem vai pegar o perdedor desse jogo numa melhor de três. Um time do Brasil já vai pra semifinal, o outro joga amanhã, só tem uma melhor de três. É, no Brasil... Ah, peraí, peraí. Ok, você vai, o que aconteceu aqui, hein? Peraí. F. Goals. O que? O que? Boats. Boats. Meu Deus! O que? O que é isso? O que é isso, Livinha? É gigantesco! Abalou, hein? Abalou, velho. Abalou aqui, hein? O que aconteceu? Meu amigo, Bontalha, velho, você não viu, garotinho? Meu amigo... A magia do replay. Ué! Ó, ó, não teve, não teve replay. Não só isso, foi enciclante, enciclante, Liminha. Enciclante de Bontalha, velho. O que que é isso? Ó, vamos ajeitar o tempo, que eu acho que eu tô é atrás, velho. Eu tô, ó, 1 e 38, 37, 34, 33, 32, 31, 30. Aí! Beleza, hein, Bontão? As apostas estão encerradas, quem apostou, apostou, quem não apostou, vacilou. 1 a 0 pro time da Imperial, mapa Dust 2, melhor de 1. Pra valendo classificação aqui, velho. Valendo classificação. Caramba, Bontalha, velho. É? O cara, o tio falou, né, do Albereta, que não tava pegando, velho. Caramba. Nossa, mas e o Eco? E o Eco? Meu amigo, 1 a 1. Olha os Levi's falando, vamos, porra, olha aí, ó. Que isso? Nossa. Nossa, velho. Cara, já era pra ter perdido o Pistol. Ganhou. Aí veio no Forçadão. O Michel já fala, quer perder Forçado na Dust 2 de TR, vai fundo. Foi. Perdeu. Então fala... Mano, esse time da PEN, a gente assistindo ali, né, pô, eu acho que nenhum dos dois times fez uma excelente estreia. Não foi um negócio, nenhum passou o trator. Mas o time da PEN se manteve calmo em situações adversas. O time da Imperial também, né, chegou a ficar 13 a 13 na Inferno com a Imperial jogando de TR na Inferno. O time da PEN também garantiu a vitória ali nos rounds, que eram uns rounds bem forçados, round ali de extrema pressão ali. Eles conseguiram ganhar naquela nuke também. Vamos ver, velho. Aqui pode ter prorrogação, né, BT? A gente não queria ir no jogo da Ojeire, né? Não, aqui pode ter. Aqui, tá liberado. Vamos embora, velho. Imperial, um PEN Game, também um. Estamos aí, né, comecinho de sexta-feira agora no Brasil. 6h34 da manhã no Brasil. Aqui em Amsterdã já são 11h34. E lá em Melbourne já são 19h34. Lá já tá acabando o dia. Já tá sexta-noite. Já é sexta-noite, Liminha. Que loucura, hein? O P.K. tá só de bracinho. O Fallen tá de scout. O resto tá pistolinha colete. Hum, P.K.L. Causou agora com esse smoke, viu? Era a entrada na dele. O que ele causou aí? O Fer tá esperando se teve alguma... Nossa, mais uma smoke. Eles vão entrar pelo meio, né? Eles vão entrar pelo meio. Três pelo meio, não. Vão juntar na B. Faltando 29 segundos. Vem Molotov. Vão atirando em tudo que dá da smoke. Tem alguma coisa ainda pra atacar? Tem, mas não tem. Nossa, uma Molotov. Nossa. Acabou o round. Nossa. Que isso? Cara, e é aquela parada que a gente fala, né? Um time que vem preparado pra utilizar as utilitárias no final do round contra a Imperial é um time que é forte, velho. Porque a Imperial normalmente tem as táticas mais pra final de round e nessa daí a Pain mandou muito bem, velho. Mandou bem mesmo? Caramba, Double Smoke e essa Molo por 17 segundos, velho. Que isso? Essa Molotov foi a cereja do bolo. Beleza, Biguzera, levou o cello. Hardzão, Biguzera, tinha dado a HS já numa galera ali, ó. Biguzera pegou várias assistências. E o time da Pain aí garante o terceiro round. Três pra Pain, um pra Imperial, que ganhou o Pistol, porém perdeu aí os rounds na sequência. Três a um. Ah, esse é o round, vamos ver. Esse é o round. O time da Imperial, né, historicamente aí na Dust2. Pois, tem alguns problemas jogando de TR. E eu vou falar, velho. Não foi pra, pra, pro Zvice que a Imperial tomou aquela virada na Dust2 ou eu tô doidão? Foi, né? Foi, não foi? Foi. Bem no começo do time, né? É. Foi. 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 Falem. Ó, ligeiro, tava ali esperando, já pune o segundo jogador, Zevice, olho nele, tem que tomar cuidado, o brasileirinho Zevice aí do chat, né, caiu o PKL, vai tá tudo na mão desse homem aí, ó, cai o Zevice, é só o hardzão agora que já vai guardando, que round, pô, ó, ó, a Anaconda, a Sucuri, a Jibota, a Jibóia aí, olha a Jibóia aí, tem o, tem Penzetes no chat, tem Perelzetes no chat, né, qual, qual o maior torcida, Liminha, a Pen ou a Imperial? É, tem que analisar aí, eu acho que é mais um pouquinho Imperial, né, aí. Você é Penzete, Liminha? Ah, eu gosto da Pen. Tá, principalmente no CBLU, né? É, a Pen, eu conheço Pen e Fui, eu acho que também joga, né, o CBLU. É. Tá assistindo outro FPS, Liminha? Eu vi, tá, tá tendo, né, eu tava assistindo lá no, no, no Michel. O Mundial, né? É, tá tendo lá. Acho que foi a, o Claudio ganhou, né? Ganhou, hoje joga de novo, joga a Fúria hoje também. Opa, CF, olha aí, é esse confronto de AW aí que é interessante, velho. Caramba. Caramba. Pen, na frente, aí, três, hum, opa. Ai. O Cello vai passando pro meio, PKL tá ali esperando, o capitão da Pen. Zev vai abrindo, ó, cortado. O Cello tava paradinho. O Zev abriu, meio que não esperando da onde podia vir. E nessa daí, o time da Imperial agora acha aí o 4x4. Vem Molotov, 50 segundos. Biguzeira. O outro, né, jogador aí, super astro da Pen, Bigu. E é na dele, ó. Hum, não deu pro Bigu. O Cello leva melhor. Vai ter que aí, tentar o retake. Vai tentar. Ó, vem pro plant, o PKL. Ainda nada, tá bem difícil pra ele. Heartzão colando junto. É 3x4, mano. Aqui poderia até guardar o time da Pen. Tem um jogador no fundo. Eles tão vindo aí, pelo menos tem a tranquilidade do fundo. Vai tentando guardar. Agora é só o Skulls, um x3. Vai guardar, não vai guardar. Um x2, vai guardar, não vai guardar. Vai guardar, vai guardar. E aí o time da Imperial vai garantindo aí o 3x3. Tudo igual. Já tomou café, Limas? Tomei também, aproveitei que só dormi, pra mim é pouco, né? 5 horinhas. Boa, 5 horas é pouco, velho. Mas por que você dormiu só 5 horinhas? É que eu tava sensando e dormi às 11. Aí eu acordei às 5. O BT falou que você tava tentando entrar no fuso horário aí. É, mas aí eu ficava meio dormindo. Mas você tá tentando entrar nesse fuso horário de Melbourne? Não, já joguei a toalha nessa aí. Joguei a toalha, joguei a toalha. Não tem como não. Mas... Aqui é melhor de 1, galera. Aqui é melhor de 1. É, porque assim... Quem perder esse jogo, joga amanhã, 5 da manhã no horário do Brasil, eu acho. É amanhã, 5 da manhã. 5 da manhã. Ah, então é só acordar cedo. É, é. Deu bom pra mim, Liminha. Que aí amanhã é 10 da manhã no horário daqui. Gote? Gote, né? Sim. 5 contra 5, é só usevar esse de AW. Kelta! Nossa, o Boltz foi. Eita! É. Hum, biguzeira, 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 os bodões! Que isso? Quanto é outro? Meu Deus, o eco praticamente seco, porque o Zevice, ele nem pegou kill, velho. O Zevice, ele tá de AW, mas os caras pegaram as kills tudo de USP, de Eagle. Cara, como esse time da PEN tá trazendo round eco, hein? Meu amigo. Lembrou muito a minha Eagle aí, o Skulls aí. Lembrou. Opa! Oce, o Chello consegue a kill e acabou o tempo. Nossa, vai morrer depois do tempo ainda, não? Pegou a AW? Consegue pelo menos a AW. 4x3, a PEN traz mais um round eco. O que é isso? O que é isso? Eu acho que o garotinho tá jogando DM, viu, Liminha? Tô aqui não, tô assistindo, velho, tô assistindo. Tá aí. Daquele jeitão, no sofazão? Não, não, eu tô na cadeira, velho. Se não, se eu for pro sofá, já sabe, né? Tava assistindo o Senhor dos Anéis. Senhor do quê? Dos Anéis. Anéis. Quatro, PEN Gaming, três, Imperial, oitavo round. O time, cara, o time da Imperial aí, três de TR, não tá ruim. Tá trocando round e jogando de TR. O que tá ruim é eles terem perdido aí praticamente, né? Um eco seco e um forçado de segundo round no time da PEN. Mas mesmo assim tá 4x3. Zev tentando, né? Dar o pique do Fallen ali. Skulls que tá fazendo, vem fazendo aí uma boa partida. 7x3, ó, e cobrindo o fundo. Cai. O Zev, olha aí, ó. No duelo de AW, 1x1, né? No duelo dos AWs, Skulls. Fallen. Ele joga, viu? Ele joga. Mas aí não adianta só ele jogar no round, velho. Três contra dois. O Fallen faz a perfeitinha. 19 segundos, ele vem, vai abrir embaixo ou em cima? Vai abrir embaixo ou em cima? Embaixo ou em cima? Caiu, Fer? É só o Fallen. Vai tentando recuar, ninguém vem pra cima dele e ele crava. Ai! E aí ele morre. Não tinha acabado o tempo, então ele não fica sem dinheiro. No momento aí, o Peng Gaming vai avançando aí. Vai ampliando a vantagem. Olha o Felipe, tá aí, Liminha. Tenso. Olha lá. 5x3. Comendo melão. Que? Que isso, hein? Que beleza, Liminha. Agora é amanhã, melãozinho. Picadinho e pá? Uhum. Caramba. Picado magicamente. Aí. Aí. O Skulls, ele tá ali, meio que, né? Tava no anti-flash. Vai passando a smoke, o pessoal tá na cola ali. Olha esse pixel. Que isso, velho. Que isso, hein? Ó. Ó. Que isso, hein? Ele vai já achar o Skulls. Ele mata o primeiro. Mata o segundo. Vai matar o terceiro. Vai acabar as balas. Vem, mata o terceiro ainda. Só que o Boltz consegue a kill. Três kills para o Skulls. 4x2. Boltalha agora, né? 4x1. Caiu o Cello. Boltalha de M4 silenciada. Vai tentar dar mais um estrago aí, pelo menos. Quem ganhar já está na semifinal, né? Pega o primeiro lugar do grupo B. Quem ganhar aqui, vira o primeiro lugar, né? Classifica em primeiro do grupo B. E quem perder, joga uma MD3 amanhã aí, por volta de 5 da manhã, horário do Brasil. Valendo a vaga contra ou Greyhound ou Vortex, Vertex, os times da Austrália. 6x3. É, tem que começar a trocar round agora, Imperial, senão... É, tá. Vamos ver. Até o momento, a Imperial veio num ritmo meio padrãozão, né? Aquele jeitão Imperial, velho. Não senti ainda tantas mudanças, assim, mas vamos ver, né? Já sentiu alguma mudança no jogo da Imperial, Liminha? Senti que o Cello entrou no lugar ali. Perfeito. Perfeito. Cai o Fer. Cai também o Skull. Os 4x4, tem a W no Zeve, não tem a W, né? No Fallen, tá de galhar ali, a famosa galhar do professor. Nossa, Vertex e Greyhound, esse jogaço vai acontecer 22 horas do horário daqui. Hoje. Opa! Opa! God, né, Liminha? God e Hugo. God e Hugo. Aí depois tem... Pô, só não é tão melhor do que o jogo que é na sequência, que é o Jay e o ganhador de Wings Up e EGPA. Aí, né? Ótimo também, né? Ótimo, Paulo André, que entrou aí no mundo do PS. Aí. Ele gosta. Cara, aqui também só não é melhor do que esse último jogo do dia de hoje. Provavelmente o Liminha vai trazer aí, ó, ao vivo, às 7h30 da manhã, Wings Up da China contra EGPA. Você não vai trazer esse jogo? Melhor de três. Zeve. É daqui a pouquinho. Zeve. Que isso? Biguzeira tinha matado o Vini. 7x3. Olha aí, ó. E faz ali a dancinha, né? Faz a dancinha ali o Zevice, velho. Que isso? Eu falo, velho. Olha aí, três kills, 266 de dano aí num round armado. Zevice, velho. A mula sagrada do chat, né? Na primeira entrevista que a gente fez com o Zevice, ele afirmou, Liminha, eu sou mula. Lembra? Sim. Do chat. Bom, tá, olha. Ui, ui, quase que ele consegue aqui no hardzão. 4x4. Vem o Skulls. Que que o que é Skulls? Que isso, velho. O Skulls tá jogando, hein, velho. Caramba, mano. Esse time da Penha aí se encontrou, hein? Tem uma molecada jovem. Tem uma molecada mais experiente. Todo mundo meio baludo aí. Tem aí a comissão técnica. Ricks e El, né? 8x3. Eu, mano, eu falei. Olho na Penha. Quando eu falei que esse time da Penha é favorito a pegar uma vaga no RMR Américas, me chamaram de alienado. Me chamaram de lunático. Esse time da Penha aí, velho, não é... Olho neles. E o Limim e BT, velho. Olho neles, velho. Fica de olho. Esse time aí, velho... Mano, eu não vou falar que eles têm obrigação de pegar uma vaga no Major. Mas esse time, eu acho que eu colocaria ele pegando uma vaga no Major. No meu, no meu Power Ranking, eu colocaria aí esse time da Penha pegando uma vaga no Major, velho. A Penha tá com muita liberdade no meio ali, ó. Tava avançadão o PKR. Já vai pegar a Info agora, ó. Aqui não tem B. Vermo tendo um ali atrás do Lanquiano. Ferreira. Cai agora o Celos e Weiss de novo. E alguém já tomou... Bolts é o nome do jogo agora, velho. E alguém já tomou mais dano ali, ó. B é minha, o Boltz falou. Dá tempo de voltar. Nossa, a B é do Boltz, velho. Skulls consegue a kill com o HE. O Zé... Bolts desprezou. Nossa, o Fallen deu sem mira. Mas e a C4? A C4 tá jogada, tá tudo na mão do PKL. O PKL em 40 segundos dá tempo ainda de fazer muita coisa. O PKL, se ele pegar essa kill pra cima do Fallen, lascou. Nossa. 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 Nossa, C4 é dele. PKL no meta do capitão que não é pido, velho. Esse time da PEN totalmente fora de meta, velho. Não é que nem o time da Faze. Não é que nem o time da G2. Totalmente fora do meta. O time da Faze e G2, eles têm um estilo. O PKL, velho. Que isso, velho. E o PKL tava de Coringa, porque ele foi o que avançou meio. Depois ele foi lá limpar o escuro, ele voltou. O Fallen ficou sem ter uma noção de por onde ele tava. Ele olhou até fundo, saca? E ele tava no combo o tempo todo, velho. Coringa total, velho. Coringou. Aí, ó. Hardzão. Hardzão, 3 kills. Tem que pausar, viu? Tem que pausar, velho. Aqui o time sentiu, velho. Aqui o time sentiu. E quando esse time da Imperial dá essa empacada de TR, a gente já viu isso aí acontecer, velho. Eles têm muita dificuldade de achar round, velho. Ele... Opa! PKL! Cara, aqui nos picks e bans é o que a gente fala, né, velho? O time da Pain conseguiu deixar e ficar com o mapa que é desconfortável. Pelo menos um lado é desconfortável pra Imperial, né? É isso que você tem que tentar fazer. Uma melhor de um. Ou você pega um mapa que os seus dois lados você tem extremo conforto. Ou você tem que pegar um mapa que pro seu adversário ele tenha pelo menos um lado desconfortável. Porque aí você consegue jogar, velho. Vamos ver. Não, não tem refaude, não tem nada, velho. Não tem nada. A torcida tá cobrando... Cadê o Conte, Liminha? Cadê o Fênix? Cadê? Tá no Cassidy. Caramba, o Fallen e Fer dupla W de TR, hein? Olha aí o Fer. Que isso, a Dona Morte chamou a responsabilidade. Já matou o Skulls. O Tchelo tá ali. Olha o PKL, ó. O PKL totalmente... Que isso? O PKL? Que jogada é essa? Como é que ele tá aí? Ele fez round passado essa, velho. Porque tem um cara na varanda virando a esquina, tá ligado? Ah, good, hein? Foi o mesmo round que ele coringou que eu falei, velho. Caramba, velho. Repetiram essa mesma, velho. Mano, não tem nunca como você esperar esse cara aí, velho. Zeve. Pô, mano. Tem que... A Imperial tem que acordar aqui, velho. Pra ter jogo, velho. Pra ter jogo. Se a Imperial não fizer aí pelo menos mais um pontinho de TR e ganhar o pistol, isso aqui complicou, velho. 10 Spengain em 3 Imperial. Final, 14º round. Zevice acha no meio da Smoke. Vai reposicionando aí. O Fer vai passando. Cai agora o Fer. Zevice. Novamente aí na Smoke, né? Achando ali as frestas na Smoke. Vai passando o Vini e o Professor. O Fallen mata o Zev, a dupla. Os dois AWPs aí, o duelo tá bom, velho. Tá quanto esse duelo, Liminha? 3 a 2, eu acho. Pra quem? 3 a 2 pro Fallen, né? É. Pelas minhas contas, senão eu errei aí. Tá aí. Cai. O PKL é só o Fallen? Cai o Fallen? Meus amigos, é 11 Pengaming, 3 pro time da PEN, velho. Tá empatado, né? Caramba, velho. Eu vou lhe falar, se eu não errei, que eu posso ter errado, que tá tudo certo. Olha, 11 a 3, velho. Tem que fazer isso, ainda bem que plantou, velho. Imperial vai ter alguma coisinha pra trabalhar aí, ó. Duro, hein? Que CTzinho da PEN, velho. Duro, velho. E o Skulls também, né, amigo? Então, e esse... Deu uma paradinha aí, mas começou a avassalar do 17 barra 5 quando eu olhei mais cedo, velho. Fica aquela, né, aquele sentimento de... Essa Dust 2, velho. Eu não sei o que acontece já faz um tempo que o time da Imperial tem uma dificuldade boa pra jogar esse TR. Esse lado TR da Imperial na Dust 2, velho. Passou tempo, entrou, mudou de jogador e, velho, muita dificuldade. E outra, né, ganhando aquele pistol que o Boltal ainda ganhou um 3x1, né? Cara, e aqui ainda tem um rolê... Ai, Cello. Ainda tem aquele rolê de jet lag contra jet lag, né? O jet lag existe mesmo, Nimi, BT? Existe? Ou é papo? Eu acho que quando você vai de business não existe, velho. Não, mas eu vou te falar. Vou te falar. A Austrália não tem como não existir, pô. É muito diferente, é, Beck. É muito tempo, velho. Nimi, você já foi de business? Fui. E aí, você ficou sem jet lag? Você fica sem, você vem dormindo, pô. Caramba, Nimi. Você vai dormindo. Tá chato, hein? Você é louco. Olha aí. Quando eu voltei lá do R6... Tá. Eu voltei pela primeira vez. Ah, é, rolou uma business voltando do R6, Nimi? É. É. Chatíssimo. Não, mas aí, Nimi... Mas eu fui humilde, porque eu peguei a business pra dormir e abrir live. Ah, humilde. Humilde, humilde, humilde. Eu paguei pra trabalhar. Tá aí, tá aí, humilde. Tá aí, humilde. Humilde. Mas aí, Nimi, sabe por que você não teve jet lag? Porque você tava vindo da Alemanha pro Brasil. Você não pode ter jet lag no país de origem, entendeu? É. Se você tivesse... Não é, não é. Para pra pensar. Reflete. Você não pode. É o seu país de origem, pô. É. Não tem, não tem como. É melhor de um, velho. Com os torcedores da Imperial aí, é melhor de um 12x3, velho. A gente, pô, a gente esperou esse jogo. O BT tá sem dormir e toma café e joga DM e troca ideia. Que isso, garotinho? Cara, agora decepcionado até agora que só vi um time jogando, velho. Eu quero um jogo aqui, eu quero OT, velho. Então, não, o CT da Imperial é bom, mas é aquilo. Tem que ganhar o pistol, tem que dar uma pressão inicial. A gente já viu o CT da Imperial muito forte nesse mapa, velho. Então, vamos ver. Ainda não acabou. Assistiu a T1, Aliminha? Assisti. O que tem que mudar, Aliminha? O que tem que mudar? Traz pra nós essa informação crítica. Cara, tem que mudar o mindset. Mindset? Tá muito... Tem muita coisa entalada na garganta. Tá. A T1. Não tem, a T1, não tem que estar com nada entalado, pô. É uma pressão que não existe, velho. É, faz sentido esse rolê de... Tá com muita uma pressão que não existe. Ai, 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 ai. O que, pô? Vocês estão no N.A. aí, pô. Calma lá, calma. Mas isso não é pressão? Não é pressão? Tá no N.A.? Eu gostei do Ai, 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 Ai. É, tá muito... Eu gostei do Ai, 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 que eles estão, velho. Tá aí. Tá com alguma coisa que... Tá lutando contra o homem invisível. Tá aí, lutando contra o homem invisível, Betê. Olha. Sábado é a Last Chance. Last Chance. Ah, tem mais uma, hein? Tem mais uma, Betê. Vai trazer, viu? Então, aí, ó. Sábado vai ter, Betê. Vou passar agora, pô. Não, mas tem a Mythic aí, viu, Limi? A espécie de seleção do Betê dos Estados Unidos. Como assim? É. Foi a que inspirou, né? É? Mas não tem o meu talento. Ah, não tem... Nunca será. Não, Betê. Vai dar, pô. Vai dar. Vambora, vambora. Eu senti. Eu senti uma parada ali nesse jogo. E daí, Betê transmitindo ali. Parece que foi diferente o negócio. Imperial 3, FENGAMING 12. Segundo tempo aí. Deve estar melhor de 1. Perdeu. Ainda tem chance na competição amanhã. Por volta das 5 da manhã, horário do Brasil. E o MD3. Ganhou, tá classificado na semifinal. O Brasil já tá na semifinal. Ou é PEN ou é Imperial. E a Imperial agora jogando com a pressão embaixo do braço. No suvaco. É. Tchelo. Que isso, Tchelo? Conseguiu duas kills importantes aí na parte ali do escuro. Cai o Tchelo. O Boltz, ele tá de olho aí, ó. O Skulls. Entra o Skulls. Vai. O time da Imperial num 4x1. Porque o Fervar já matou o Zeve. E aí tem jogo. Calma, torcedor. Tem jogo. Que o round que não podia perder. Era esse pistolzinho. Porque assim, 12x4. Jogando de CT na Dust2. Um CT forte que eles têm na Dust2. É jogo. Sim, dá pra sonhar. Se perde o pistol aqui, aí o barra desabava, né? Ué. Ué. Pacifista. Tira os de aviso, né? E... E... O torcedor tá pá, hein? O torcedor brasileiro lá tá pá. E aí o Boltzalha finaliza 12x4 e tem jogo. Grita, Tchelo. E aí, Liminha? Só olhando ali, só observando ali. Sim. Beleza. Olha o Tchelo aí, ó. Pior que parece mesmo, BT. Não acertou? Agora acertou. Fallen, olha aí. É aí. No duelo aí, ó. Ó, ó. Ó, tá no meta mesmo. É, tá aí, ó. Virou a mesma demo, né? Viro. Só que o Fer é mais ousado. Onde ele vai? É, então ele quer. Ele gosta. A Dona Morte gosta. O Lebron James do CS, né? Fer. Fer. Ah, ele com essa silenciada. Fer. Quase ainda levou o último. Estamos aí 12x5. E agora... Como é que tá o dinheiro? Tem jogador com dinheiro, tem jogador com dinheiro do time da PEN. Eu acho que eles vão ter dinheiro aqui, hein? Vamos ver. Ué. Vai, vai. Tem jogador com 4x750. Eles vão ter. Tá, pá. Eu acho, né? Vamos ver ali o que eles vão trazer. Olha lá, ó. É meio que uma tática dual scout, BT. Você compra scout os dois rounds ali. Um só, né? Um só. Pode crer. Ó. E agora é o round aí. De comecinho de segundo tempo. Armado. 4 scout. Quer dizer, 4 AK e 1 scout. Pro time da PEN. E o time aí da Imperial. Já pegou a informação. Tá com 3... Nossa, vai... Meu Deus. Caiu a lista. Meu amigo, deu tudo errado. É, eu vou pedir mais a PEN, velho. Você é louco. Podia ter dado ruimzão pra PEN, né? Alinhada ali. Podia, alinhou tudo. Mas ó, ó. Hardzão no pique do carro da Smoke. E é só botar, olha. Aqui acabou. Será? Aqui acabou. Nossa, velho. Hoje é sexta. Quem tá indo pro colégio? Sete e seis é o horário de ir pro colégio ou já é o horário de estar no colégio? Ih, ih. Sete e quarenta e cinco entra, né? Não é isso? Não. Eu, quando eu fazia a aula, era sete e dez. Sete e quarenta e cinco é você. Quem chegava no segundo horário. É. Quem tá indo agora... Sete e quinze, né? Era sete e dez, sete e quinze. Quem tá indo agora vai entrar no segundo horário. Ou vai entrar no Miguel. Eu sei que... Eu lembro que oito e quinze era o segundo horário. Oito e dez. Uma coisa assim, velho. Eu acho que é oito e cinco. Cinquenta minutos, sete e vinte começava a aula. É, então... São sete e meia, sete e meia, pô. Não, são sete e meia. Sete e vinte. Inimigo da matemática, né, inimigo? Não, e teve uma época que eu morava num condomínio longe, que não tinha asfalto. Eu saia a noite de casa, né? Tava escuro. E era o primeiro a chegar no colégio, velho. Ficava lá, né? Até a galera chegar. Era duro, velho. Você vê que existe uma perfeição na obra de Deus, BP? Por quê? Ele fez a gente tudo variado. Por exemplo, eu começo a fazer conta, o pessoal começa a me chamar de calculador humana. Você fazendo conta, garotinho? Você quase que vê o seu cérebro chorando, velho. Não é, eu sou um cara que eu tenho um desafio comigo mesmo que eu sempre... É porque agora, se bem que é muito cartão, velho, não tô treinando, mas eu sempre pego... Eu sempre calculo troco antes da máquina, filho. Sério? Eu vou sempre calculando troco. Mas agora eu não uso mais dinheiro, eu acho que é por isso que eu fui enredado. O problema é aquele papo que a gente teve da agilidade mental, né? Exato. E no treina, né, velho? Velho, sem sacanagem, eu vou entrar num cursinho pra concurso só pra me lascar e estudar, velho. Só pra adquirir alguma agilidade mental. Porque eu tô burro, velho. Eu tô burro. Cara, a gente achava que ler o chat dava essa agilidade, né? Não, pelo contrário. Foi o que me tornou o que eu sou hoje, velho. Pô, se bem que pelo menos ler um livro, eu tô precisando, né, velho? A gente podia fazer um desafio aí, velho. Já tem live de leitura, Beto. É, legal. Eu posso cantar a cara e ler o livro. O filho do meu primo veio falar, tio, me dá um óbito da copa aí. Eu falei, dou. Dou um óbito da copa e cinquenta pontos de figurinha. Ó. Aí ele é mesmo, eu falei, é. Escolhe um livro aí, lê ele e faz um resumo pra minha mão. Aí. Olá. Aí, falou que ia fazer. Tem uma semana já, nunca mais tocou nesse assunto. Aqui. 4, X, 3. A, B, E, do time da PEN, C4 plantada. Mal sabia ele que ele podia te entregar qualquer resumo, porque você nunca leu um livro, né? É, eu ia dar uma olhadinha só por cima ali, pá. Pá, 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 pá. Não é, Libinho? Pra escrever qualquer coisa. Não, mas toda hora, o sobrinho é tudo assim. Ai, quero diamantezinho no Free Fire. Coloca aí, Fortaleza, tá na promoção. Eu vou lá e tumba, passa o cartão. Aí tem hora que não dá, né, pô. Tem que dar uma cobrada no colega, senão fica... Caralho, o seu sobrinho já tá falando, tipo, Fortaleza, aí? Sim, sim. Não, ele chega, porra. Ele fala, tio, o senhor tem como não sei o quê. Dá um, porra, tá com a promoção, tá com o Free Fire. Falei, na hora, papai. Só que aí, né, tem hora que tem que dar um... Você nem vai falar que, porra, de Free Fire o quê? Se é, se é o poder, se é nada. Aí ele fala assim... Não, eu falo, mas ele fala... Pô, sou doido, pode jogar, mas não tem um PC. Dá o notebook, meu sobrinho. Eu vou pagar o diamante, porque dá um PC, né? Ué, dá o PC. Aí, dá o PC. Que tio é esse, né, Liminha? Dá o teu notebook, entendeu? Dá o teu notebook, entendeu? Dá o teu notebook, pô. Você tá achando que a vida é fácil, hein? Cara, olha, a situação aqui não é boa, mas a Imperial já teve um momento contra o Zevice, que tomou a virada de 15x5, não foi isso? É, é. Olha a situação que a vida botou nesses jogadores, velho. Pode ser hoje que a Imperial vira um 15x5 na Dust2, não é? Ela já tomou essa virada de 15x5 jogando de TR. 15 de TR, ela perdeu. Vamos ver. São 10 match points pro time da PEN. Já tem gente gritando que tá rica, tá rica. O Fer, ele tá muito longo. Meu Deus, meu Deus. Zevice, que isso? 2x3? Meu Deus, cara. Cara, que cara, se acabar nesse round foi uma sapatada isso daqui, velho. Mano, a Imperial não joga mais Dust2 nesse campo, hein, BT? Praticamente impossível repetir esse mapa, velho. Olha, caramba. Acabou! Acabou. Que isso? Mano. 16x5? Porra! Tem que respeitar essa perigo. Uma tranquilidade aí, velho. Uma tranquilidade impressionante. Eu falei pra vocês. Olho nessa PEN Gaming, velho. Olho nessa... Muita mídia agora com o Rato Feliz. Muita bala. Com o Zevice, Biguzera, Skulls, Hardzão, PKL. Que trabalho bem feito da PEN Gaming. A PEN Gaming já garante o top 4. Fica com o primeiro lugar. E ela vai enfrentar na semifinal o segundo lugar do grupo A. Que deve ser a OJ, né? Deve ser a OJ aí. E a OJ, se não aprontar, a OJ tem que jogar uma MD3 contra o ganhador de Wings Up ou EG. Ou seja, acredito que a primeira semifinal aí tá definida. OJ versus PEN. E o time da Imperial, amanhã, às 5 da manhã, horário do Brasil, vai enfrentar ou Vertex ou Greyhound. Tem esse dever de casa de passar. E aí as semifinais, então, ficariam Imperial e... Imperial e Tropic, em Tropic, Imperial. E OJ e PEN, velho. Sim.